Música Meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos É mais alto que o arranha céu, mais profundo que o show me vale Maior que o olho é azul, mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece, desde sempre foi assim Como é bom saber que ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos Meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos É mais alto que o arranha céu, mais profundo que o show me vale Maior que o olho é azul, mais que tudo que eu sonhei Me ama e me conhece, desde sempre foi assim É bom saber que ele tem um plano para mim Meu Deus é um Deus grandão, meu Deus é um Deus grandão Meu Deus é um Deus grandão, estou bem em suas mãos Estou bem em suas mãos Estou bem em suas mãos Ai o meu Deus grandão, meu Deus grandão